Este capítulo número 3 narra a queda completa de Nínive. Qual a razão para a ruína dela? O primeiro versículo se refere a Nínive como cidade sanguinária. Os monumentos assírios mostram como os cativos eram esfolados, decapitados, empalados vivos, ou pendurados pelas mãos ou pés para morrer em lenta agonia. Essas e outras práticas desumanas revelam a crueldade dessa nação. Suas inscrições reais continuamente se vangloriam do número de inimigos mortos, levados cativos, cidades arrasadas e saqueadas, plantações e árvores frutíferas destruídas. Sim, amigos, os assírios eram cruéis com os povos conquistados e agora pagariam por todo esse comportamento frio e violento. É interessante notar nos versículos 14 e 15 como são feitos esforços humanos dirigidos diretamente contra o propósito divino. O poder assírio na época de Sennacherib era tremendo e, por isso, ousou desafiar corajosamente o Deus do céu. Foi a vontade divina que, por fim, o braço da Assíria deveria ser quebrado e que sua autoridade altiva e opressiva deveria cessar. Assim, a outrora poderosa Nínive é destruída por Deus. Nada nem ninguém pode resistir ao juízo divino. Nada nem ninguém que se levante contra Deus poderá permanecer para sempre. E todo aquele que se opuser a Deus, cedo ou mais tarde, perderá não apenas a batalha, mas, infelizmente, perderá a vida eterna. Eu quero ficar ao lado de Deus para receber a sua graça. E você? Que o Senhor abençoe você no dia de hoje.